Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde haverá solenidade em homenagem ao Dia do Balé Clássico. É às 7 da noite no Plenário 1º de Maio. Amanhã, terça-feira, tem reunião da Comissão Extraordinária do I-12 de Assistência Social. Será no Auditório Prestes Maia, às 10 da manhã. E em seguida, às 11 horas, haverá reunião ordinária da CPI contra a violência e assédio sexual. É no Plenário 1º de Maio, aqui na Câmara. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. E de Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.